E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim, seja bem-vindo ao primeiro vídeo do dia. O primeiro vídeo, se eu não me engano, foi sugestão do SLB Benfica, só que eu não achei o comentário porque eu acabei perdendo ele e, tipo, tô meio que sem tempo. Então, ó, vou produzir isso aqui pra vocês rapidão, até porque esse é o primeiro e único vídeo do dia. Mas, enfim, é um vídeo do canal Invento na Hora, e o nome do vídeo é Ajudando Moradores de Rua, especial de ano novo. Aproveitando que a gente tá chegando no fim do ano e passa, tá ficando com o coração mais mole, né? Então se inscreve aí. Bom, vamo lá então. Play! Essa música é brinta demais, velho. Caraca, é triste, velho. Mas... O senhor... A gente nem faz nada. É morador de rua? Sim. O senhor tem família? Tem. Eu tenho vontade de voltar pra casa. E por que o senhor não volta? Porque eu fiz fiz dinheiro pra passagem. O senhor não tem dinheiro pra pagar passagem? Caralho. O que é mais difícil pro senhor, que é morador de rua? Não tem dinheiro pra pagar. O senhor tem filho? Mora com o senhor? Piauí. Tá no Piauí? Com a mãe dele? A gente roubaram. Te roubaram? Eu vou ajudar o senhor, tá? Aqui tem uma coxinha e um pão de queijo. Aqui tem um refrigerante. E como o senhor disse que roubaram o dinheiro da passagem do senhor, pra voltar pra casa. O senhor sabe quanto que é a passagem, mais ou menos? É 115. 115? Então eu vou dar pro senhor aqui, ó, 150 reais. Caralho, caralho. E o restante do valor o senhor aproveita, tá bom? Tá bom? Faça bom o aproveito do dinheiro, viu? É emocionante uma parada dessa. Galera, o vídeo de hoje é um vídeo diferente, é um especial de amor. Como é isso? Eu já tô chorando. Muito carinho, com todo meu coração. Eu fiz questão de gravar esse vídeo, porque eu sei que muitos de vocês, no caso, agora, com aqueles do computador, do celular, do tablet, não conhecem de verdade, a realidade, que a gente faz. Pessoas que morrem na rua, pessoas que não tem nada, e que pra usar uma roupa depende de doação, e que as outras pessoas têm um bom senso de admitir. Eu agradeço, porque eu já tinha passado por isso, mas, caralho. Eu quero que você preste a minha oração, e eu acho que você vai ver, você vai tomar, você vai conseguir fazer. Esse é o primeiro motor de rua que eu encontrei. Ele tava estirado no chão. Tudo bem? O que o senhor almoçou hoje? Não comeu nada. Onde que o senhor passa a noite? Procura um lugar e dorme. Caraca, velho. Há quanto tempo que o senhor mora na rua? Trinta anos. Trinta anos? Poxa, uma vida, velho. Desde quando o senhor tá morando na rua, o senhor tá aqui em São Paulo, não? Virou morado de rua em São Paulo. Todo mundo precisa se alimentar, precisa tomar água. Como que o senhor faz? De vez, quando alguém aparece ajudando? Agora, dinheiro mesmo não tem nenhuma quantia que você pegue por dia, que você possa falar. Qual foi a quantidade máxima que o senhor pegou num dia? Cem? Entretanto, o maior valor que ele pegou em um dia foi cem. Cem reais foi o máximo que você pegou. E hoje o senhor pegou algum valor? Agora? Quatro reais? E agora já são o quê? Umas sete horas da noite, né? Pro senhor... Vou passar 150 também. Presente de ano novo. Boa sorte, viu? Eu torço muito pra que pessoas como o senhor saiam dessa vida, tá bom? Feliz ano novo. Você trabalha com alguma coisa? Reciclano. Reciclano? E hoje você já conseguiu algum dinheiro, algum valor? Nada. É uma coxinha, um pão de queijo. E aqui tem um refrigerante, tá bom? E eu vou te dar aqui, ó... 150 reais. Presente de ano novo. Tá certo. Tá bom? Pra você aproveitar e... E que te ajude, viu? Tá certo. Posso te dar um abraço? Tô dando certo. Você sai dessa vida, viu? Tá certo. Faça bom aproveito. Obrigado, hein? Você tem filho? É, mano. Quantos filhos você tem? Tão três. E você cuida dos três? Dos três, né? Você que sustenta eles? Sustenta aqui, ó. Quanto que você consegue tirar, mais ou menos, por mês com o resplágio? Tem mês que você tira 500, mês que você tira 400. É, variável. Rodando o dia inteiro? Dia inteiro. Com três filhos, como que faz pra alimentar, almoço? Como que você se vira com essa questão? Se vira, tem que ter uma ajuda, né? Tem sempre que ter uma pessoa com coração bom, dar uma cesta. Que passa e ajuda. Ajuda, né? Mas pra cinco mil, né? Tem que contar com a... Ruim é roubar. Tem que morar na favela? Essa música não ajuda muito, não. Só tem uma casinha, favela. Eu não tenho mesmo na barraba. Cara, eu não tenho que comentar nesse vídeo, né? 250 reais. Quanto aluguel vai pra trezeiro. E quando eu não tenho dinheiro pra pagar o aluguel? É mais fácil ficar sem comer, mas sem aluguel não. Você deixou de comer, às vezes, pra pagar o aluguel? Pra pagar o aluguel, né? Mas tá feio. E agora que eu tenho que comprar fralda e leite, sem aluguel? Eu tenho menininha de dois meses. Minha mulher deu canso nos peitos, velho. Eu não fui dar aquele leite de caixinha, menininha deus inteirinho. Entendi. Eu tava distribuindo alguns lanches e já acabou. Mas eu tenho um refrigerante aqui que eu vou te dar. Aqui, ó. E eu vou te dar uma quantia de dinheiro pra te ajudar. Eu vou agora comprar a fralda. 150 reais. Ô, grande. Vai te ajudar esse dinheiro? Pra botar mais de 100 reais, agora eu vou pagar o aluguel. Passa bom proveito aí, viu? Obrigado. Obrigado, velho. A gente é tudo igual, viu? Chame ele aí. Quanto que é o seu aluguel que você falou? 250 com mais 50, três, quatro. Mais 160. Obrigado, velho. Se Deus quiser. Pagar seu aluguel. Comprar as fralda pra sua filha. Eu quero salvar com você e eu vou se embarinar com você e eu agradeceria muito. E se Deus quiser, o senhor vai estar em outra situação. Deixar o dinheiro aqui. Tá bom? Tem 150 aí. Quanto? 150 reais. Beleza? Esqueci. Tá gracinha, mano. Feliz ano novo aí, viu? Obrigado. Agora é 3 horas da manhã e agora é que a gente terminou de fazer a distribuição aqui. Esse foi o vídeo de hoje e eu espero que você tenha gostado. Eu espero que esse vídeo de alguma forma faça com que você refletir sobre a sua vida, sobre a vida, sobre as pessoas, que podem virar as coisas que você tem. Nesse dia eu consegui ajudar bastante gente. Eu queria muito que vocês parassem para a minha vida. A intenção desse vídeo é isso. Eu não vim aqui de forma alguma pra ficar me amostrando. Eu não filmei ajudando as pessoas pra ganhar uma medalha pra ser coroado. Não foi pra isso que eu fiz esse vídeo. Eu também não quero que isso aconteça. Até porque todos os dias quando eu saio na rua, eu ajudo alguém. Sempre aparece uma pessoa que precisa e eu ajudo. Passa a maior questão de ajudar, cara. Porque é uma pessoa como eu também. Eu sempre penso em quem tá na rua como se fosse eu olhei no lugar dela. Se eu tivesse no lugar dela, o meu maior desejo seria ser ajudado por alguém. Eu não fico filmando isso pra você naquele canal. A minha única intenção é fazer você que tá em casa, com o seu canal onde você tá agora, parar pra refletir. Eu assisti esse vídeo. Muitas das pessoas que eu ajudei ficaram felizes só de ter algo pra comer. Ninguém te ofereceu esse dinheiro ainda. A pessoa já tava sorrindo, que tinha meado uma coxinha. É isso que eu quero que você inteira aqui. Coisas lindas que a gente tem à vontade no nosso dia. Muitas vezes a gente até reclama. Reclama porque a comida tá ruim. Reclama porque não adianta ter vídeo. Cara, tem gente sonhando com esse vídeo. Resumindo, essa mensagem que eu queria passar. E por favor, se você gostou, não esquece de avaliar o vídeo. Que é importante. Vou pedir sim pra você passar esse vídeo pra frente. Não que eu quero me beneficiar com isso. Sim, porque eu sei que vídeos assim são impactantes. Causam algum efeito no que tá assistindo. A intenção é essa. Entender que tem gente como você que tá aí do outro lado. Que tá morrindo de fome agora. Você tem aí na gaveta um monte de roupa que você nunca mais. Cara, vamos ajudar. Valeu galera. Até o próximo vídeo. Fui. Mano, é emocionante tu ver alguém ajudando. Não alguém ajudando em si, mas alguém mostrando a história, tá ligado? Porque muitas vezes é uma coisa esquecida na nossa cabeça, tá ligado? A gente tem tudo. Às vezes a gente tem... Tipo, não falta nada, tá ligado? Às vezes pode até ter um aperto. Mas não é aquele aperto que você vai ficar sem comida. Que você não vai ter dinheiro pra pagar aluguel. Que você não vai ter dinheiro pra comprar uma peça de roupa. Às vezes é aquele aperto que vai ter que reduzir a quantidade de gastos. E a gente acaba achando uma coisa horrível. Uma coisa de outro mundo. Enquanto tem gente que, mano, não tem dinheiro pra sustentar a casa, mano. Imagina como deve ser difícil pra um pai, mano. Pra uma mãe olhar pro filho e não ter dinheiro, velho. Pra dar alguma coisa de comer, mano. Então, cara, assistir esse vídeo... Dá a sensação de que não tô fazendo nada, tá ligado? Dá uma dor no peito de ver muita gente sofrendo. E você ali, mano. Às vezes reclamando de... Bom, galera. Se você quer ver o vídeo original, vai ter o link aqui na descrição. Passa lá no canal dele. É muito da hora. Foi um vídeo muito... Que mexeu muito. Bom, é isso. Tchau. 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 Tchau.